Você já se desafiou a fazer um projeto autoral e com materiais que nunca trabalhou? Eu acordei um dia com uma ideia de usar barras maciças de aço de 8mm e moldar elas para criar a estrutura de uma cadeira. Mas não tinha ideia se a curvatura funcionaria, se eu conseguiria moldar frio, mas fui em frente na tentativa experimentando diferentes formas de concretizar a ideia. Usei 5 barras para cada pé e já soldei o conjunto na curvatura que eu tinha planejado. Depois fui fazendo testes e pesquisas no distanciamento dos pés, ângulos de conforto e criei um gabarito para marcar e conseguir soldar a estrutura no lugar. Desde o começo, esse era um projeto para ser diferente, uma peça com uma estética pouco usual e que também fosse confortável. Acabei usando para o assento, encosto, um assoalho de marfim que deu um contraste bem legal com a estrutura que eu pintei de preto. E se você já idealizou um projeto e concretizou com sucesso, você sabe como é a sensação de ter conseguido materializar uma ideia e gostar do resultado. Mas me diz aí, qual o projeto que você tem na cabeça e que ainda não se aventurou a fazer?